Galera bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé Toma turma, turma aqui na frente caminhada Eu vou se prender na minha casa sem vocês Pra todo mundo envolvido na pia E o sul que contagia em outras pessoas Pra todo mundo envolvido E bate o pé, e bate o pé Galera bate a mão e bate o pé Humichero viva E bate o pé, e bate o pé A nova galera bate a mão e bate o pé E bate o pé A nova galera bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Do見ão! Bora, por aí, vinha Um beijinho do amor É na palma da mão É na sala da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara e bate embora Soledão Caracaí Bote um sorriso na cara e bate embora Soledão Bote um sorriso na cara e bate embora Agora vamos entrar na Avenida Constantino Sadeiro Mais conhecida como a Via Sata Aqui veremos 14 estações de Jesus Cristo Tá bom? Na primeira estação Jesus é condenado a morte Jesus é sobrecarregado na cruz Jesus encontra a sua Santíssima Mãe Ele o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Simão, ajuda a Jesus a carregar a cruz Verão ver o fenômeno do jovem brigador Ele tinha tanto amor Verônica, enxuga o rostro de Jesus Cristo E seu nome era Jesus de Nazaré 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 Jesus consola as mulheres de Nazaré Jesus consola as mulheres de Nazaré E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos riam ver O fenômeno do jovem pregador Jesus cai pela terceira e última vez. Jesus é despojado da sua espécie. Jesus é pregado na cruz. E o momento mais doloroso, Jesus morre na cruz. Jesus é despojado da cruz. Trindade, Goiás, 15 de maio de 2022. Jesus é despojado. Turma, no início das escadarias da igreja, queremos um melhor momento. A resumir ação de Jesus Cristo. Vamos, sobe no 3i. Salve! Turma, essa igreja aqui é a igreja do Santíssimo Redentor. Santíssimo Redentor. Conhecida como a igreja Padre Pelágio. Conhecida como a igreja Padre Pelágio. Como a monitora está explicando. Turma, aqui no vencinho nós cantamos, dançamos, reímos. Só que também evangelizamos de uma forma diferente. Eu vou colocar uma música e uma oração para a família. Bora Laura, sai dessa vãzinha aí Laura. Bora Laura.